Olá, estamos de volta com a cobertura da viagem da presidenta Dilma Rousseff à Bulgária. Bom, o primeiro compromisso da presidenta Dilma Rousseff foi justamente visitar o Forte Tisarevits, que é invélico. Você acompanha agora as imagens internas do Forte, a presidenta Dilma Rousseff, conhecendo um pouco da decoração, da parte interna desse forte, que é da era medieval e que foi um reduto do Segundo Império, entre os anos de 1185 e 1393. A magnitude dessa fortaleza foi muitas vezes comparada à Roma e à Constantinopla. Em 1390, a fortaleza ficou em estado de sítio por três meses, quando foi incendiada no mês de julho. Essas são as imagens, então, do Forte Tisarevits. A presidenta Dilma Rousseff fez uma visita, conheceu o local e daí ela seguiu para a cidade de Vélico. Você está vendo agora imagens dela sendo recebida pela população em Vélico. A presidenta foi muito aplaudida na chegada, as pessoas muito carinhosas, fazendo questão de cumprimentá-la. E a presidenta também fez questão de cumprimentar um por um das pessoas que foram ali no meio da rua, na cidade, de Vélico, só para receber a presidenta Dilma Rousseff. Ela recebendo o carinho da população, e é interessante que todo mundo faz questão de cumprimentar. E, bom, olha aí, verde e amarelo. Brasil, a presidenta Dilma Rousseff faz questão de deixar aí o seu autógrafo. As pessoas estão muito felizes, mostrando, terem se sentido muito felizes com essa visita da presidenta à cidade de Vélico, os cumprimentos. E daí, dessa primeira parte, a região de Vélico, a presidenta Dilma Rousseff ainda tem um compromisso. Olha só, as pessoas continuam cumprimentando a presidenta. Essa é uma parte interessante. Essas meninas estão vestidas com trajes típicos para receber mesmo personalidades que visitam a cidade. Bom, e na sequência, logo que saiu de Vélico, a presidenta Dilma Rousseff seguiu para Gábrovo, que é a cidade natal de seu pai, Pedro Rousseff. Ela já se encontrou com a comunidade local e, nesse momento, ela visita o Museu de História Regional. Logo após essa visita, a presidenta segue para a Turquia, que é a última etapa da viagem da presidenta à Europa. Bom, lembrando que a gente pode voltar a qualquer momento com mais informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.